Fala galera, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu comprei um milho Comprei um milho ali no mercado No Ventureira, né? E hoje nós vamos fazer uma papa de milho Bem gostosa aqui, galera, eu quero que você acompanhe o vídeo E quiser no final do vídeo, lá na descrição dos vídeos, eu vou deixar a receita De como fazer, é muito fácil, rápido e fica Muito saboroso, o milho aqui é natural, né? Eu e a minha esposa Aqui não, vamos dar a dica de como faz E é muito bom, não precisa o milho estar muito verde, tá? Pode ser um milho primaduro, milho verde, tanto faz E vamos lá, primeiro a gente vai descascar o milho aqui fora Que ele dá muita Que ele vai dar muita sujeira mesmo Aproveitar aqui e descascar, rapidão Dá um bom dia pra galera, Brito Bom dia, meu povo Pegar aqui na labuta É assim que o pessoal fala, lá da Bahia? É Bahia não, é Minas, né? Bahia também fala labuta Bahia também fala labuta? Eu não sabia que era isso não, agora aprendi Então, agora vamos descascar o milho Então, agora vamos descascar o milho Aí pessoal, o milho já descascado As espigas bonitas Verdinhas E agora nós vamos ralar, né? Na verdade, eu vou mostrar aqui a nossa técnica que a gente faz Que a gente não tem ralador E a gente usa liquidificador Pra fazer esse processo Vamos lá pra cozinha agora e mostrar pra vocês como a gente faz Aí gente, agora Pra o processo ser mais rápido e não ficar ralando A gente pega e corta com a faca Ali na vasilha Depois de passar no liquidificador Eu vou coar Porque se você fizer com a casca Fica muito grosseiro Fica legal ou não? É bom você comer só o sumo, né meu bem? É, só o caldo O caldozinho Então galera, vamos acelerar um pouquinho o vídeo Porque são uma dúzia que tem aqui Vai demorar Então vou acelerar o vídeo Que ela corta Obrigado E aí Se inscreva no canal E aí gente O milho já todo Você vê como que é rápido o processo Já todo tirado da espiga Vê que o milho está inteirinho cortando Só cortar com cuidado Não dá desperdício nenhum Porque se fosse ralar ia demorar demais Agora Nós vamos pegar e bater ele No nosso liquidificador Aqui E para poder tirar o O máximo do extrato dele Fazer aquele suco do milho Que já é metade do processo Da nossa papa Meu bem Vai bater aí Gente Isso aqui não sei se vocês lembram Isso aqui não é Vocês lembram gente que queimou meu Qual o nome de mim? O liquidificador O liquidificador Ah tá Ah é Bem lembrado Bem lembrado que a gente fez o teste Do liquidificador britânico A gente usou o milho Não foi? Foi Vamos ficar bem bem isso aqui Gente ó Vocês que vão gostar Estão assistindo o vídeo Deixe o seu like Tá E continue assistindo a gente Se inscreve Quem não é inscrito E aí Dá o seu dedinho Ó Deixe seu comentário Que nós vamos amar Um pouquinho de água Gente aqui Só para dar uma batidinha Mais ou menos Vou encher muito de água Nós vamos amar com a cor de água Porque depois vai vir o leite ainda É Porque depois vem o leite Senão vai ficar muito forte de água Gente igual eu te falei Não tem um tampa Tá Vai ser isso aqui Renda Só tampa aqui Gente Gente agora eu vou coar aqui Tá Vou coar Aí lá no fundinho Gente Quando vocês pensam assim Nossa Tá muito ralo Mas lá no fundinho Fica o O amido do Do milho Gente eu nunca tinha tomado Esse mingauzinho de De milho assim Natural Aí quando o João fez a primeira vez Pensa Gostei Hoje eu não quero comer Marmelho cozido na panela Eu quero só comer A papa É o que meu bem A papa de milho É a papa de milho A papinha de milho Gente é uma delícia Nossa Você acredita que tem vezes Que eu nem faço comida aqui em casa Eu e o João A gente tipo assim Guilherme A gente se tiver esses negócios A gente come besteirinha mesmo Faz coisa saudável Tá Nada de De besteirinha não Porque tem gente que deixa de comer Pra comer lanche Esses negócios Não A gente come Esses negócios assim Igual eu tô fazendo aqui Essa papa de milho Ou então a gente come sushi Né Peixe cru Igual vocês sabem Que a gente gosta Mais de peixe cru Então Vamos lá Aí gente Tá aqui Tá aqui ó O caldo já apurado Nós extraímos Depois de coar Ficou Rendeu bastante Nós estamos usando aqui Doze milhos E ó Deu E ainda a gente vai acrescentar o leite Né Que o gostoso É acrescentar o leite Meu bem Vai colocar aí O leite E o açúcar E agora É só deixar aqui Acender o fogo Deixar em um fogo médio E mexendo Pra não bolar É o mesmo processo aí De como Pra quem tem o costume De fazer polenta Né Mas Pô Ele é de milho verde Fresco E não fazer a papa Gente Agora eu vou colocar aqui Aqui tem um litro de leite Só que não tá Um litro todo não Tá mais ou menos aqui Ó Aí a gente Aí conforme a gente Vai colocando A gente vai experimentando Pra ver como é que tá o sabor Se a gente ver que tá meio aguado A gente coloca mais um pouquinho De leite Tá Eu vou colocar o leite todo Coloquei o leite E o açúcar bem pouquinho Né Que a gente se lembra Fica muito doce E o açúcar Gente Eu vou colocar O meu gosto Porque ele gosta De coisa sem doce E também ele gosta De uma pitada de sal Fica 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 tudo doce Eu vou testar aqui A gente sempre briga Nesse negócio Meu Deus do céu A gente sempre briga Tá bom meu bem Ai meu Deus Ele sempre fala Fica doce É brincadeira esse negócio Não fica doce Fica assim gente Fica sem doce Ela sabe que o açúcar Que o milho Já tem um açúcar nele Ele já é doce Por natureza Aí ela chapa muito Até uma vez ficou o melão Aí gente Eu vou colocar uma pitadinha de sal Porque ele não gosta não Mas eu vou ter que colocar Porque ele não existe isso não Olha o pinguinho que eu coloco Gente Ele fala que fica salgado O negócio tá pesado Gente o negócio é Olha o negócio É bem pesado Tá uma né É o amido O amido que assentou Assentou aqui embaixo Você tem que mexer bem Pra desgrudar Gente Eu já estou com água na boca Aqui já Gente Agora ó Tá quase pronto Olha como que está A nossa papa Já vai acrescentar Mais um pouquinho de açúcar A gente achou necessário Que a gente vai experimentando Aos poucos Viu gente Coloquei mais leite Pra não ficar sem doce E não ficar doce demais E o leite também De acordo aí Vai ao gostadão Quem gosta dele mais durinho Pode deixar ele mais durinho aqui Mas quem gosta dele mais mole É só acrescentar um pouco de leite E olha que maravilha Cheirinho de roça Né não vem É E a gente brilha aqui tá Ah porque você comeu muito Porque eu comi pouco Você comeu mais do que eu E ela achou que Os doze milho Ia ser pouco Ia ser muito Acabou Deu a medida Já sei que a gente faz aqui mesmo O João Guilherme Tá na escola Quando ele chegar Já tem a papinha Já friazinha Do jeito que ele gosta Pra comer Gente Vai deixando Seu like Deixa comentários aí Nos vídeos Pra gente tá fazendo Mais vídeos assim Em casa Em família Aí gente Tá quase o processo final Aqui mais uns dois minutinhos É só apagar o fogo Quem quer comer quente Né Que não espera Já põe no prato E já vai Queimando a língua E comendo Né Eu já gosto dele mais frio Então eu espero Gosto dele bem frio Gente agora eu vou deixar ele Dar uma fervidinha aqui Rapidinho Pra gente desligar Deixa ele aí Dando a fervida Aí gente Tá pronto Ela já vai se servir Olha gente Que delícia Olha Olha a textura Ficou muito bom Muito fácil Você viu que é muito fácil Fazer aí Dois ingredientes E quem quiser Coloca canela Tá Canela em pó Ah é Ficou uma delícia A canelinha ali Ali atrás Tem uma canelinha Aí A gente vai usar Vou pegar aqui Pra ela Compramos aí Um milho de um real A cada espiga Você vai esperar esfriar junto Eu vou esperar esfriar Isso aí galera Vamos ficando por aqui Vamos comer o nosso O nosso papo Feito aqui em casa E Agradecer A todos os alimentares E dá tchau Tchau gente Obrigada por assistir a gente E continua dando like A gente precisa do like Obrigadão Agora eu vou experimentar A minha papa É uma delícia E esperamos vocês No próximo vídeo Fomos? Ó Está servindo Tchau Tchau gente Fica com Deus